É pessoal, não tá fácil não. Eu tô aqui agora na beira do rio Sava. Vou mostrar pra vocês como é que tá cheio aqui. Se liga, o pessoal aqui tá fazendo a barreira, né? Caso a água suba. Essa tem sido... esses dias tem sido muito tristes aqui na Sérvia. É a pior catástrofe. As piores chuvas e as piores enchentes da história da Sérvia, pelo que o pessoal sabe, desde que começou a ser medido. E agora, em várias cidades pelas quais o rio Sava passa, várias cidades estão completamente inundadas. Como Sremska Mitrovica ou Brenovac, está 95% coberta de água. Pessoas perderam as casas, pessoas morreram, ficaram desaparecidas. Enfim. E aqui em Belgrado ainda não tá crítico, mas pode ser que fique. Então agora a gente tá aqui hoje é domingo e a gente tá montando a barreira aqui no rio Sava, aqui em Belgrado. Pra vocês terem uma ideia, assim que tá o rio Sava, ali embaixo tem ainda uma ciclovia. Tem lugares pras pessoas sentarem e tudo mais. Tá muito cheio o rio, não era pra ele tá assim. E é isso aí. A gente tá aqui, ação, voluntariada. O pessoal se mobilizou bastante na Sérvia toda. E fica ligado lá no blog pra vocês verem como vocês podem fazer a doação pras vítimas das enchentes. Agora eu vou continuar aqui a ação. Valeu! Valeu, 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 valeu Aqui é onde a galera tá fazendo os sacos pra botar lá na barreira. Dá uma olhada aqui como é que tá, embaixo da ponte. Só a união salva os servos. É isso aí galera. Aqui a gente tá defendendo Belgrado. Tô dentro dessa batalha. Valeu!